Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tô aqui hoje pela manhã já pra trazer uma notícia que eu já devia ter trazido ontem, né? Mas, não deu pra trazer porque ontem eu sei 10 horas do serviço, mas hoje eu já tô trazendo aqui pra vocês logo pela manhã, que é sim, a Dominar 250 já está aqui no Brasil E pelas declarações do Valdir Ferreira, o lançamento pode ser a qualquer momento, meus amigos Então eu resolvi trazer um vídeo aqui pra vocês, pra falar tudo o que tá acontecendo e o que foi falado no Festival Interlagos, que eu não vi muitos canais falando a respeito Então, essa moto já está aqui no Brasil e que tudo indica, o lançamento está mais próximo do que a gente imagina E eu também vou responder aqui pra vocês uma pergunta que eu tenho recebido de uma forma bem recorrente no Instagram aqui do canal Garagem Notícia aqui em cima Onde me perguntam por que que a Bajaj não traz a N250 aqui pro Brasil E é uma moto, né, que pra muitos seria a melhor pedida E a gente vai entrar nessa questão também que eu vou falar pra vocês, o porquê que a Bajaj, acredito eu, tá, isso aí vai ser dada a minha opinião Sobre o porquê que a Bajaj vai trazer a Dominar 250 e não a N250 Pode ser que tragam também junto as duas, mas se for pra escolher uma pra trazer, acredito que a Bajaj trará a Dominar 250 Porque a N250 não faz muito sentido aqui no Brasil, beleza? Então se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, vê se as notificações estão ativas, que aí você fica por dentro de todos os vídeos aqui no canal E também se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, beleza? Se você precisa, não segura também o Corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele Chama lá pra falar o que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois é, meus amigos, cá estamos nós no site Motul e o Rafael Mioto já começa daquele jeito, né? Bajaj Dominar 250 é confirmada para o Brasil Quem acompanha o canal já tem um tempo sabe que a gente conseguiu antecipar essa informação também Que lá atrás a Bajaj estava em dúvida em qual moto ela traria para o Brasil Se era a N250 ou a Dominar 250 E a gente fez um vídeo parecido com esse aqui agora Mas já tem um tempinho onde a gente explica quais são os pontos positivos de ter uma Dominar 250 aqui no Brasil E não uma N250, né? É que nem eu falo, se quiser trazer as duas, ok, é uma coisa Mas deixar de trazer uma pra trazer a outra, aí eu já acho um pouco mais delicado se é que vocês me entendem E aqui eles dizem mais, né? Que o modelo terá lançamento muito em breve Disse o chefão da gigante Indiana no Brasil E o modelo tem motor de 27 cavalos e suspensão invertida Meus amigos, isso daqui vai ser um golpe muito forte na concorrência Por quê? Nós temos uma moto que é uma mini Dominar 400 Uma mini não, né? Porque basicamente ela é do mesmo tamanho que a Dominar 400 Porém, ela não tem muitos componentes que a Dominar 400 Que faz com que a moto tenha um peso muito grande, tá? Por mais que essa moto ainda tenha um peso bem interessante, né? Ela tem ali na casa dos seus 170 quilos, se eu não me engano, ou 180 Se eu não me engano, ela é pouca coisa de diferença da Dominar 400 em relação a peso, tá? Mas a suspensão dianteira já são de 37 milímetros Não é uma de 43 milímetros Segundo os dados que temos no mercado indiano, tá? Ela tem 27 cavalos nesse novo propulsor Então é um motorzinho bem mais interessante, tá? Ela tem refrigeração líquida Ou seja, ela vai ser uma novidade no segmento também Ela, no segmento ali de 250 cilindrados Não que a Dominar, ela já não seja Mas a Dominar hoje, ela está encaixada nessas categorias naked Que quem assistiu o vídeo passado sabe que Eu falei também que não faz muito sentido ela ter encaixado naquela categoria Mas encaixaram a Dominar 400 lá Meio que tiraram ela da categoria street, né? Colocaram ela na naked roadster, né? Então a Bajaj Dominar 400 É uma moto que, pelo preço, ela é mais barata que muitas streets Entrega muito mais que muitas streets Mas ela não está nessa categoria E essa moto pode ser uma resposta da Bajaja Para entrar de vez nessa categoria Tendo a moto mais potente das streets A moto mais potente e a mais tecnológica Junto também com a mais segura Olha só, para vocês terem uma ideia, né? O CB300 foi lançado ano passado É full LED, é interessante Mas ela tem 24 cavalos Essa daqui já tem 27 cavalos Aí eu estava vendo, né? Antes de fazer esse vídeo De alguns reviews de alguns indianos falando a respeito Sobre o peso, sobre tudo mais Sobre a potência E pelo vídeo que eu vi Teve um que falou que o peso dela Dada a potência da moto Ela não, ele não atrapalha tanto Mas assim, uma coisa é ver um review, né? De um indiano lá na casa do chapéu Testando essa moto Outra coisa é a gente andando E constatando pessoalmente Sobre o que essa moto é capaz de fazer E lembrando também que o combustível deles lá É totalmente diferente do nosso O seu combustível é mais puro, né, meus amém? Então, tem que ver como que essa moto Vai se comportar aqui no mercado brasileiro E há um tempo atrás Surgiu uma dúvida Se a Bajardi traria Essa N250 Aqui para o mercado brasileiro E na verdade Essa daqui Em questão de design Agrada Uma grande parcela de pessoas E eu particularmente Prefiro A dominar a N250 Do que essa Por quê? Essa moto Ela tem um motor de 5 marchas Até onde eu pesquisei No site indiano Tem um motor de 5 marchas E ela tem um radiador A óleo E por que que não faria sentido Essa moto aqui no Brasil? Porque nós já temos a Dominar 200 Que é uma moto Com refrigeração líquida Então, ao meu ver Se trouxer essa moto E não trazer a Dominar 250 Seria um pequeno retrocesso Na minha opinião, né? Agora, a coisa muda Se eles trouxerem as duas Aí se trouxer as duas Aí é outros 500, né? Aí a gente já está falando Que a Dominar Ela já está pensando No futuro, né? Que ela não quer Desapontar uma galera Que quer a Dominar 250 E a N250 Mas se for para escolher Entre as duas Eu prefiro A Dominar 250 Porque ela tem Refrigeração líquida Um câmbio de 6 marchas Embreagem deslizante Assim como essa Tem um ABS de duplo canal Suspensão invertida E a Full LED Também a moto, tá? Então assim Se for para trazer uma moto Que é basicamente Igual as concorrentes Por assim dizer Eu não acho que faça Tanto sentido assim E esse preço O preço dessa moto Comparado a Dominar 250 Não tem muita diferença Tá, meus amigos? Então por isso que eu acho Que a Bajaj trará A Dominar 250 Essa moto aqui E não a N250 A moto Que eu acabei de mostrar para vocês E agora Eu vou mostrar para vocês A declaração Do seu Valdir Que o Tio Montanha Me mandou Olha só, meus amigos Realizando um evento Específico Não consigo precisar Assim em 30 Sem em 45 Ou sem em 60 dias Mas Foco é fábrica Assim Foco hoje Foco fábrica E aí depois Foco 250 Ó Presta atenção O que vai falar agora Já tem container De 250 Vamos voltar um pouco Foco 250 Já tem container De 250 Em Manaus Tá bom? Então Ela tinha pedido Para eu nem falar isso Depois ela vai brigar Comigo Mas Desculpa Aí Vocês viram, né? Então sim Além de estar Confirmada Já tem container Dessa moto Aqui no Brasil E o lançamento Pode ser mais rápido Do que a gente imagina Mas o lançamento Pode pintar De uma forma Bem mais rápida Do que muitos esperam Então Essa moto Na categoria 250 300 Vai ser Outro divisor De águas Para sim Para andar FZ25 Uma moto Que está emplacando Legal Porém Nesse segmento Da Snaked Na categoria Street É uma moto Que ela está Bem defasada E precisa De uma vez por todas De uma atualização Verdade seja dita, né? Então é isso, meus amigos O vídeo foi esse Espero que tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha Para geral E lembrando Que os vídeos Aqui no canal São diários De manhã E na hora do almoço E possivelmente À noite Se tiver notícia Beleza? Tamo junto Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Fui É nóis